E vamos fazer conexão com o Catar. Pedro Caniz e Michele Wadja já estão no ponto para trazer as informações para nós em um dia importante, festivo para o Catar. Pode não ser para o Brasil, mas para o Catar é. Michele e Pedro, ótima tarde, noite para vocês. Pois é, ótima noite para a gente aqui, né? Tarde para vocês no Brasil. Festivo para o povo Catar e Joelson, né? Eles comemoram a Semana Nacional do Catar, o Dia Nacional da Bandeira, da Construção do Catar. É uma semana de festa, mas a gente não está muito feliz aqui não, não, Pedro? É, é. Tudo bem, Joelson e Jordani? Que bom te ver, que bom que você voltou. Bom te ver mais uma vez. Tô ligada na TV Cidade Verde. A bandeira, Catar, tremulando aqui na tela. É uma semana cívica, é um mês cívico para eles. A gente está num espaço aqui gigantesco, um grande centro de eventos, com vários espaços temáticos. Passou a poucos instantes aqui uma parada militar lindíssima e a gente está acompanhando aqui. Vamos tentar acompanhar até o fim depois para mostrar imagens na programação da TV Cidade Verde. Eu quero pedir desculpas do meu look, Joelson. Joelson, cadê você? Apareça aí, vá. Aqui está frio. Meu look está meio improvisado aqui. Ué, por quê? 22 graus e um vento muito gelado. Está muito frio. Mas a Michelle não está precisando desse. A Michelle, por exemplo, está... Não, eu sou mais... A Michelle é nórdica. Eu sou mais europeia. Ela é nórdica. Eu estou com frio, estou com frio da festa aqui. Eu estou com o treinamento todo. Estou com a camisa da TV Cidade Verde. Estou com o casaco por baixo. Tem outra camisa. Eu sou muito... Não, mas está frio. Eu estou com duas camisas. Tem outra aqui por dentro também. Estou com frio. Bom, e a sensação de frio também é no coração, né? É. Porque, Joelson, é impressionante. Eu não sei vocês aí. Eu acho que certamente estamos compartilhando a mesma frustração, claro. Mas é difícil cair a ficha, porque a gente tinha a vitória nas mãos. Só quatro minutos. Estava perto de acabar o jogo. Não tinha necessidade nenhuma de ousadia de tentar ir para o ataque. Da forma desenfreada como foi. Uma bola. A Croácia só acertou um chute em direção ao gol. E foi o gol. O jogo inteiro. E essa bola entrou. Aí, nos pênaltis, a questão psicológica dele estava muito mais amadurecida, muito mais equilibrada do que quem tomou o gol, no caso, o Brasil. Então, é difícil conseguir lidar com essas sensações de decepção que vão emergindo a cada instante. É difícil não ter o Brasil na Copa. E é uma tristeza não só nossa. Os estrangeiros também falaram que o Brasil saiu do jeito que saiu. Como é que vocês vão para o ataque daquele jeito? Como é que vocês vacilam daquele jeito? É um discurso muito comum aqui. Era isso que eu ia falar. É um discurso muito comum. A gente escuta isso de muitos jornalistas. A gente encontra jornalistas no centro de mídia. Todo mundo olha para a gente. O brasileiro, meu Deus, como é que vocês saíram desse jeito? Por que aquele contra-ataque? Por que não segurar 1x0, gente? Eram quatro minutinhos só, né? Claro que a gente sempre quando joga pode jogar, pode ganhar, pode perder. Mas ali foi marcante. Está dolorido ainda. Está dolorido. Mas é importante dimensionar também, Jorge. Não adianta. Claro, você fica sempre buscando as culpabilidades pós derrota. Mas é óbvio que jogar com dois atletas improvisados em cada lateral. O Brasil perdeu o poder de criação ali na lateral, centralizou muito o jogo. A convocação, parece que houve erros e fissuras nessa convocação que a gente não tinha lateral para jogar. O Daniel foi convocado, mas o Daniel não jogou. Improvisou o Militão. O Danilo foi improvisado na esquerda. Enfim, é preciso contextualizar esses erros para que eles não se repitam em outra copa. O futebol brasileiro é muito grande para sair do jeito que saiu. nessa melancolia de ser eliminado mais uma vez para um europeu, na quarta de final de Copa do Mundo, podendo chegar bem mais longe. O pior é porque você fica com aquilo, de certa forma, ecoando na sua cabeça, no seu coração, de que poderia ter sido melhor. São os ecos de uma derrota que vão demorar muito para a gente assimilar. O BAC foi muito forte. Todo mundo queria ver um Brasil e Argentina. Já pensou um Brasil e Argentina? Estava todo mundo preparado para isso. Só que não deu, só que não deu, só que não deu. E aí, além de tudo... Teremos Argentina e Croácia, né? É, Argentina e Croácia. Vamos ter Argentina e Croácia amanhã e depois França enfrentando Marrocos. Mas vocês falaram muito dessa tristeza, essa tristeza. Não está só no Catar, essa surpresa não está só no Catar. O Brasil inteiro está aqui também num torcedor piauiense. As imagens mostram aí a decepção do torcedor do Piauí depois da derrota nos pênaltis para a equipe da Croácia. Eu diria para você que para mim já foi decepcionante ver o Brasil com o tamanho que tem, com os jogadores que possui, com o favoritismo que tinha e por prorrogação com a Croácia. Mas quando saiu o gol do animal, eu disse que acabou. Porque numa dessas, meu amigo... Pois é, todo mundo pensou isso. Retranca, fura a bola. Retranca, fura a bola, acabou o jogo. Mas não, o time do Brasil devolveu... Tem que ficar timba. É. O Brasil devolveu à Croácia a chance de voltar a partida, voltar com tudo. Chegou nos pênaltis. E aí tem aquela série de hipóteses. Errou na lista. Pô, Tite que errou. Foi não sei quem. Agora é tarde demais. Importante é se fazer uma análise disso, como disse o Pedro e a Michele, e caminhar de olho na Copa do Mundo de 2026. Quem sabe o Brasil consegue espantar esse fantasma, né, Pedro? Mas é triste. É triste demais, assim... É, lidar com isso não tá sendo fácil. Claro que são questões hipotéticas. Se tivesse vencido, aí seria um revestimento de heroísmo, né? De uma vitória épica. Aí tem que ver os caras comemorando, os croatas comemorando, os brasileiros, sabe? Saindo... Nossa, difícil. Com essa expressão aí. E os croatas... Agora tem também a meritocracia, Michele. Pra os vencedores. Eles tiveram um equilíbrio emocional pra empatar um jogo no fim. Tiveram um equilíbrio emocional nos pênaltis que a gente não teve. Uma frieza que a gente não teve. É juntar os caras dessa derrota e seguir. Precisamos seguir. E mais que ver o Brasil fora desse jeito, é difícil de conseguir conectar o racionalismo nessa hora. E fazer essas imagens dificílimas, né? As imagens aí dos croatas comemorando. Nossa, dos brasileiros super fristes no metrô. A gente encontrava os brasileiros pulando, dançando, fazendo samba. E de repente tá todo mundo caladinho, quietinho. A gente com o coração partido também. Olha, foi difícil. Mas, ainda bem que pelo menos a Copa continua. Que o Qatar é um país incrível. É muito lindo isso aqui, gente. E que tem momentos como esses aqui, que a gente tá acompanhando. E que nós teremos imagens ao longo dos telejornais. Amanhã tem muita imagem linda desse evento internacional. Tem um passeio no deserto hoje à noite. Tem um passeio no deserto que a gente fez também. Ou seja, tem lugares incríveis aqui que a gente vai estar visitando, conhecendo, representando o Puaoí. E levando essas maravilhas também que existem por aqui, né? E vamos esperar, vamos aguardar pra ver quem será o campeão mundial este ano. Vida que segue, mas, Joelson, a sofrência tá grande. E sabe o que é pior, Joelson? Fala comigo, Joelson. Aparece aí, eu sou carente. Te gosto de você na tela. Estou aqui, estou aqui, meu caro Pedro. Los hermanos. Falando de sofrência. Os argentinos. Los hermanos. Eles não param um minuto só. Eles provocam. Eles instigam a nossa torcida contra eles. É. Eles não dão trégua. Eles estão simplesmente enlouquecidos com a eliminação do Brasil. Você também provocou. Você provocou. Provocamos. E quem provocou tem que também pagar o preço do troco, do contra-golpe. Mas eu não sabia que ia pagar tanto. Porque eu tô pagando até hoje, que é segunda-feira. Já acabou, já foi sexta. Até hoje eu pago. Os caras não podem ver que tiram aquela casquinha da nossa sofrência. Tiram, tiram mesmo. Mangou. Você mangou, agora estão mangando de você. É isso. É. O silêncio é a melhor resposta. Agora vamos falar sobre os jogos de sábado. As definições dos semifinalistas da Copa do Mundo no Catar. Pedro e Michele. Amanhã a Argentina é Croácia. E eu espero do fundo do meu coração, do fundo da minha essência, da alma, do espírito, do universo. Inchalá, se Deus quiser. Que a Croácia continue aprontando aqui na Copa do Mundo. Croácia e a Argentina. E depois vai ter fim. França e Marrocos. França e Marrocos. Malaê. Arruma Malaê porque muita gente vai se despedir. Você já tem torcida definida, meu caro Pedro. O marroquino me viu. Temos cinco minutos. Falou. Toma essa camisa pra você. Eu ganhei a camisa do Marrocos, ó. Meu time favorito. Somos todos marrocos agora. É. Agora temos um novo time pra torcer. Que é o time de todo mundo do Catar. A gente tá louco. É louco o time do todo o tempo, né? Olha eles aí, ó. Olha a festa deles. E eles sabem fazer festa. Eles sabem. Os marroquinos têm um espírito muito... E tem brasileiro aí no meio também, né? Tem brasileiro aí no meio. Daqui a pouco chega o brasileiro aí, ó. Vamos voltar um olhadinho aqui na Parada Militar, tá? Esse grande centro de eventos aqui em Zorra. Vamos mostrar pra vocês. Pra encerrar nossa participação aqui, Joelson. Ó, ao vivo. Uma parada militar que acontece aqui em Zorra pra celebrar o mês que é muito representativo pra o povo do Catar. Olha que lindo. Uma imagem lindíssima que mostra o patriotismo e o amor que eles têm pelo país. É isso, pessoal. Bonito, né? Bonito, João. Muito bonito de ver. Muito bonito. Catar é linda e apaixonante e a gente vai continuar fazendo jornalismo. Continuar destravando e mostrando o que tem de mais bonito nesse país. Que é o telespectador da TV Cidade Verde. Porque a Copa continua e o jornalismo também continua. Muito bom. E a TV Cidade Verde continua aqui no País da Copa. Legal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês. Foi bom ver em Gaitas de Fole na cidade de Doha, do Catar. Aí é Doha, né? Tão em Doha ainda, né? Olha aí. Doha. Doha. Aqui é uma Doha. E Marrocos. Fica o Marrocos. Fica o Marrocos na tela aí do torcido do Pedro Canísio pela equipe de Marrocos. Um grande abraço pra vocês. Vamos voltar mais ao longo dos próximos dias até a final aí para Doha com o Pedro e a Michele direto do Catar, os correspondentes da Cidade Verde lá na sede da Copa do Mundo.